Olha só, um aposentado mineiro tem motivos de sobra para comemorar a chegada do ano novo. Com a saúde fragilizada, depois de enfrentar dois transplantes e um câncer, ele foi diagnosticado com a Covid-19. Mas venceu a doença e faz questão de compartilhar essa mensagem de esperança com quem passa pela mesma situação. Bacana, balança aí, vai! Foi a mulher do seu Adhemar quem registrou o momento em que ele recebeu alta do Hospital das Clínicas, onde ficou internado por 10 dias em tratamento contra a Covid-19. No primeiro dia em casa, o sentimento é de gratidão. O aposentado de 59 anos teve alguns dos sintomas clássicos da Covid-19, como febre, dor no corpo e perda do paladar. Durante o isolamento, ele disse que teve medo. Uma apreensão muito grande, pelo contexto geral todo, pela minha saúde um pouco fraca, mas quem tem uma família que eu tenho, não pode desistir nunca. O único contato com a família era por meio de chamadas de vídeo. A tecnologia nunca foi tão importante para ele e para Jaqueline, que estão casados há 30 anos. Ainda bem que a tecnologia ajuda, né? Nos aproxima um pouco. A gente conseguia falar, se ver. Eu tive um suporte que eu nem esperava. O telefone tocava quando eu atendi, era um médico do HC, me passando o boletim. Gente, isso traz um benefício muito grande para a gente, uma esperança muito grande, de que pode acontecer, mas você está sempre amparada. Foi a experiência mais difícil da minha vida. Quem ouve o senhor Adhemar falando que enfrentar o novo coronavírus foi a situação mais difícil da vida dele, não faz ideia o que ele já passou. Em 2006, foi transplantado de rim e pâncreas. No ano passado, descobriu um câncer na região abdominal. Foram pelo menos cinco meses de quimioterapia. Para a Jaqueline, a recuperação do marido é mais um milagre. A gente pode falar de milagre, sim. Porque o meu maior medo era ele ser transplantado e ter covid. Porque covid parecia o fim de tudo. Para o ano que se aproxima, o casal deseja que a vacina chegue logo. Eles querem também voltar a reunir a família, já que o filho mora em São Paulo. Seu Adhemar, o grande guerreiro, que enfrentou a covid, um tumor e um transplante duplo, só quer saber de ser feliz e viver bons momentos ao lado da companheira. Melhor de voltar para casa, foi sair do hospital curado e com a pessoa que eu mais amo na vida, do meu lado. Melhor de voltar para casa, foi sair do hospital.